Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG WalkerCraft aqui, tudo pra você, mais um vídeo é o seguinte pessoal Como vocês podem ver, eu estou aqui em mais um vídeo no Skyrim Game galera E dessa vez eu vou jogar aqui mais uma partidinha da Skyrim né E como vocês podem ver galera, pessoal, tá toda a galera aqui Mandem salve aí galera Deixa eu escrever aqui, mandem, mandem Salve Pro vídeo Mandei salve pro vídeo galera Cadê? Ninguém mandou? Ah, beleza, pelo menos um mandou galera O G era mandando salve pro vídeo né E dessa vez galera, vamos jogar aqui uma partidinha da Skywars né Espero que vocês gostem pessoal, beleza? Vamos entrar aqui numa partidinha Valeu galera, até mais Deixa eu escrever aqui Valeu galera, galera até mais E voltem sempre, beleza? Agora eu vou entrar aqui numa partidinha de boa pessoal E até mais galera, vocês são fera Beleza, eu vou entrar aqui na partidinha solo agora de boa pessoal E vamos ver se a gente dá sorte aqui né Beleza galera, voltei aqui né Como vocês podem ver, eu consegui entrar aqui numa partida E vamos ver se a gente dá sorte aqui galera A gente tem que ganhar pelo menos uma partida aqui nesse vídeo né Beleza, mas já vamos pegar as coisas aqui do baú de boa, tá ligado? Pra nós já ruxar Ótimo, a gente vem aqui ó E essa equipa, beleza? Já tá com essa pessoa no speed aqui na gente galera Que eu já tô indo pro fist já velho Caraca galera, olha só velho Eu tô pegando os itens aí dentro do baú Já tô pensando em pro fist, meu Deus do céu velho Caraca, olha a fome Tá, mas enfim, a gente vem aqui ó Agora A gente tenta matar esse louco aqui agora galera Meu Deus do céu, caraca de boa Meu Deus, não consigo acertar ele galera Meu Deus do céu Por que não tá conseguindo acertar ele velho Meu Deus Caraca velho, eu tô combando o maluco galera Meu Deus velho Caraca, que doideira mano Mas enfim, vamos pegar as coisas aqui do baú de boa Beleza, a gente já pega esse enderpull aqui Já taca ali no fist A gente já Já pega todos os itens pra ficar boladão né Ótimo aqui ó Pega aqui desse baú, beleza Ótimo, a gente vem aqui ó Agora já mata esse maluquinho que tá aqui galera Meu Deus do céu Caraca velho Mano, 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 mano Caraca velho, o maluco fugiu galera Calma aí, eu tento ir atrás dele velho Caraca mano Ah, ele foi pra lá velho Tá, mas enfim Agora eu vou entrar aqui ó Pegar as coisas daqui, beleza Já com sede galera, muito bom Ótimo, a gente vem aqui Deixa ele aqui ó Beleza, tira esse daqui Coloca esse aqui Tira esse aqui, coloca esse aqui E beleza pessoal A gente já tá safe já né A gente ficou um pouquinho Ótimo, agora a gente sobe aqui ó De boa Agora a gente vai atrás dos outros maluquinhos né Beleza, agora eu vou atrás daquele maluquinho ali galera De boa aqui ó Eu vou matar ele já Beleza, beleza, beleza Ah, desgraçado velho Eu acho que ele voltou pro fist galera Meu Deus A gente já mata ele aqui de boa já Meu Deus do céu Ah não, 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 não Vou morrer galera Ah, mano Que isso velho A Enderpearl me bugou galera Cês viram Acabou que o cara me matou Desgraçado velho O maluco aproveitou que eu tava bugado Não, não No bloco e me matou pessoal Mas enfim Bora pra próxima partida Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Consegui entrar aqui na próxima partida E vou ver se a gente dá sorte aqui né galera Na última partida Como vocês puderam ver O maluco acabou matando a gente né galera Porque a Enderpearl tinha me bugado né Eu fiquei bugado dentro do bloco O maluco aproveitou e acabou me matando Mas enfim Vou ver se a gente consegue saber que É O É A Enderpearl não me buga né E é isso aí mano Tá Vamos ruxar De boa Já dá uma olhadinha né A gente já pula aqui de boa Vou pegar as coisas aqui nesse baú Beleza Caraca velho Dê um peitoral em um baú só galera Oh my god man Que é isso galera Seu maluco que é hack É hack que eu já vi né Caraca mano Vou meter o pé velho O hack não dá não galera Você vira a velocidade que ele colocou o bloco ali Olha lá velho Ah galera Que é isso velho Meu Deus do céu Parceiro 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 Hack não Parceiro Hack não Desliga isso parceiro Caraca galera Mano Esses caras nem disfarçam galera Tá mas enfim Bora vir pra cá agora Pelo menos ele não tava Ele não tava com o anti knockback né Pelo menos isso Tá mas enfim Vamos pegar as coisas aqui de boa Beleza Agora a gente vem aqui ó Pega Come Come aqui de boa Beleza Agora a gente vai ali galera E vê se os malucos não pegaram as coisas do outro baú né De boa Ótimo Ah meu Deus desgraçado galera Caraca mano Já tem um desgraçado atrás de mim Beleza galera Voltei aqui né E mano O gravador tinha Tinha parado aqui do nada né Mas enfim Vou tentar Ah velho Podia ter acertado uma fresta ali Aquele maluco galera Enfim O gravador tinha parado do nada né Mas eu Não se passaram nem 5 segundos E eu liguei de volta É isso aí mano Agora vamos tentar matar os maluquinhos aqui de boa Beleza Vamos matar esse aqui ó Caraca velho E eles tão se matando aqui galera Então eu vou jogar aquele pra lá Meu Deus do céu Vou matar esse aqui agora galera Meu Deus do céu Morre parceiro Você vai morrer parceiro Você vai morrer Beleza galera Já matamos um aqui de boa né Agora a gente vem aqui Mata esse aqui Meu Deus do céu Não pode eliminar o parceiro Caga galera Maluco que tá com 5 de vida Meu Deus matei 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 Agora eu vou atrás desse cara Beleza Cadê tu parceiro Cadê tu parceiro Vai morrer parceiro Ih eu tenho enderpearl Nem sabia galera Caraca mano Calma aí Deixa eu pegar enderpearl Aqui De boa Caraca Calma aí Calma aí Eu vou pegar esse arco aqui né Tocar um pouquinho de flecha nele também Cadê ele pessoal Ali ali galera Caraca Tá me acertando flecha Esse maluco Não parece ser bobo não hein Manos Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que eu não quero morrer assim né Quero morrer fácil Aqui de boa né Beleza A gente vem aqui Já mata ele aqui galera Beleza agora a gente já vem combando aqui ó Já Meu Deus do céu velho Caraca mano Calma aí 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 parceiro Não me mata agora não aqui mano Calma aí Você viu o combo que o maluco me deu galera Caraca mano Tá mas enfim A gente já tá com a flecha nele já Beleza galera Vamos matar ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca velho Que que tá acontecendo galera Se a vida tá bugando Tá lagando tudo Caraca velho Tá mas enfim A gente volta aqui ó Meu Deus do céu velho A minha vida não regenera Genera rápido vida Caraca mano Ih Ele se matou galera Caraca Caraca Acabou o maluco Acabou se matando galera Mas enfim mano Bora pra próxima partida Essa partida aqui foi bem frenética né E foi isso Bora pra próxima Beleza galera Voltei aqui né Como se você pode ver Consegui até aqui uma partida E vamos ver se a gente dá sorte aqui né galera Na última partida a gente acabou ganhando né Porque o maluco acabou se matando Mas enfim galera A gente acabou ganhando do mesmo jeito né Tá Vamos pegar nosso criado aqui do baú de boa Beleza E essa equipa né Ótimo aqui ó Beleza Já pegamos todas as coisas daqui Olha que pega daqui ó Essa equipa né Beleza Caraca velho Aquele maluco da última partida Ele não era bobo não galera Parece que você não viu não Viu Viu os combos que ele me deu velho Caraca Sorte que a sorte que a enderpeel me salvou Tá mas enfim A gente vem aqui ó Beleza Meu Deus Caraca velho Mano que sorte que esse ovo desse cara não me jogou pra fora galera Caraca mano Tá mas enfim Pegamos o enderpeel aqui de boa A gente já tenta matar esse maluco aqui já Beleza Ah foge em mim não parceiro Ô parceiro Ô parceiro E tu também parceiro E tu também parceiro Ô parceiro Ô Ô Não 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 Isso aqui não é bagunça não Isso aqui não é bagunça não mano Mano isso aqui não é bagunça Parceiro você tá pensando que isso aqui é bagunça parceiro Vou te matar já parceiro Meu Deus do céu galera Esse bloco Ah velho Desgraçado Colocou o bloco na minha frente galera Ah velho Não podia atrasar nem um pouquinho galera Meu Deus do céu Que isso velho Esse é hack galera Esse é hack galera Caraca mano Quase que eu morro pro hack Meu Deus Vou até tacar uma porção de regenho aqui em mim galera Caraca viu pessoal Ele não tomava knockback não Desgraçado velho Tá mas enfim Agora eu aumentei o pé daqui Até minha vida regenerar Que que bom que eu tinha uma porção de regen né Pelo menos É isso aí manos Tá Hum Tem um maluco bem ali né Falta a gente matar mais quatro galera Beleza A gente vem aqui ó Ah eu vou tentar pegar esse aqui por trás Eu acho que já pegaram todos os itens pessoal Eu acho que o esquema vai ser esperar o refio mesmo né Aqui ó Como vocês podem ver aqui ó Beleza A gente vem aqui ó Já Matou esse maluco aqui já Meu Deus Matei Beleza Agora só falta só mais um galera Caraca mano A gente vai ganhar duas partidas em seguida Calma aí Calma aí Deixa eu me concentrar um pouquinho Beleza galera Calma aí Deixa eu pegar as coisas aqui Ótimo Não tinha nada aqui naquele baú ali né Seria bom se viesse o refio agora velho Só que daqui Só que ele vai vir só daqui a um minuto e pouco Caraca mano Cadê esse maluco velho Ah velho Tá se escondendo Tá de sacanagem comigo né Parceiro Não se esconde parceiro Cadê tu parceiro 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 Cadê tu parceiro Não se esconde de mim parceiro Ah já achei ele galera Beleza Pessoal vamos matar ele Beleza galera Vamos a gente matar ele aqui de boa Beleza 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 Caraca Mano 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 Vamos matar Vamos matar Vamos matar O que parceiro Calma aí Calma aí Ah ele pediu o print galera Quase que eu mato ele né Beleza Vamos lá Vamos lá Print 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 Rapidinho parceiro Beleza Já foi Já foi o print Já foi Agora eu te mato parceiro Agora vem cá Vem cá desgraçado Vem cá Vem cá Não foge de mim não Não foge de mim não Parceiro 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 Beleza galera Ganhamos GG é nóis Caraca velho Nessa última partida aqui O maluco de tia pediu um print né Eu tirei um print com ele Mas enfim Eu acabei matando ele do mesmo jeito parceiro E é isso galera Foi isso aí Espero que tenham gostado Se gostaram desse vídeo Basta no like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E até a próxima E é isso aí mano Espero que tenham gostado Do mesmo desse vídeo Se gostaram Basta no like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E até a próxima Valeu Fui